E eu pedi pro universo, disse assim, ó, eu quero em 2023, eu quero me curar da minha vida, assim, né? Eu vinha numa busca, só que, tipo, tudo que eu tava fazendo trazia algo, mas não aquilo, assim, pra impactar profundamente a minha alma, assim, aquilo que a minha alma buscava, vamos dizer assim, né? E depois, com a caminhada desse ano, eu vi que a expressão da consciência e a sabedoria que Davi pediu, né? A Deus, né? Quando ele fez as orações dele. Foi cair a ficha quando eu assisti a uma das aulas também que eu fiz workshop da oração quântica, né? Ele pediu sabedoria, e foi a partir daí que, então, se eu pedir, você dizia assim, eu me coloquei no movimento, o universo me deu a oportunidade, né? Então, eu fui fazendo egrégora, eu fui fazendo egrégora, fiz 12, né? Como eu te falei, ali, seguidas, e até foi um desafio, porque daí eu disse assim, eu quero fazer direto. E daí você dizia, não, eu tenho que fazer três e parar uma. Eu vinha na semana, buscava assim, ai, por que que eu ainda tenho esse comportamento dentro de mim? E daí, na hora da egrégora te receber, aquela energia vinha pra consciência algo, sabe? Como se aquele movimento, né? Que a gente ainda não fazia, né? Que eu não fazia, no começo, eu ainda não tava fazendo aquela meditação, né? Da contração dos sacros inferiores, mas ali pela metade das minhas egrégoras, quando eu percebia a importância de fazer a meditação, a coisa vinha, sabe? Vinha, assim, aí vinha a imagem, e daí vinha aquela emoção, a mobilização, aquele choro, assim, mas aquele choro do alívio da alma. Tchau.